Bom dia a todos, estamos aqui na RJ106, na estrada que vai de Maricá, sentido Rio de Janeiro, e aqui está acontecendo um treifiquelming, acho que é isso que fala, né? Moderação de tráfico. Vamos falar aqui com o secretário de obra, Renato Machado, que ele vai informar melhor para vocês o que está acontecendo aqui. Tudo bom? Bom dia! Bom dia, agradecer a TV Itaipuasso aí, porque sempre tem estado presente aí, fazendo cobertura das nossas obras do município. Esse tráfico calma, na verdade, é um redutor de velocidade, que nós, de certa forma, estou dizendo que improvisamos, mas não que não tenha sido feito com planejamento, foi feito com planejamento, mas é um paliativo, porque a gente está licitando a passarela, e tive essa informação hoje que já está indo para o planejamento, então em breve nós estamos licitando a passarela, para que definitivamente nós possamos ter realmente as quatro passarelas no entorno da rodovia, principalmente nas áreas de mais risco de travessias de criança. E, na verdade, esse modelo nós vamos adotar para fazer aqui, em mais três outros locais, onde tem escola. Tivemos aquele acidente no quilômetro 17, há 15 dias atrás, vamos fazer um lá também. Hoje eu pude observar que realmente o pessoal está respeitando o tráfico, aqui a velocidade vai ser reduzida para 40 km por hora, e o tráfico calma foi feito de uma forma que não vai ter impacto forte para o carro que trafega na via, e também vai dar segurança para os pedestres que passam, porque ficou bem largo, bem pintado, bem sinalizado, então, assim, estou muito feliz de poder estar realizando essa obra, muito feliz com uma parceria com o Estado, de ter liberado para a Prefeitura a manutenção da via, da RJ 106, todo o entorno da cidade de Maricá, e assim a gente vai seguindo avançando. Já tem uma previsão para quando vai ser as passarelas, começar a obra? Eu acredito que se tudo correr bem num processo solicitatório, não tiver nenhum tipo de impugnação ou nenhum erro digital, eu acredito que a gente comece essa obra em 90 dias. Aqui Vera, Lúcia da TV Itaipuassu, imagem de Beto Vidi. Agora, Lúcia da TV Itaipuassu, imagina com Maria Pierre, Lúcia da TV Itaipuassu, imagina com Maria correria". Tchau.